30 de abril em Rondônia, mais de 123 mil e 500 pessoas já prestaram as declarações. Num total, esperado pela Receita Federal, de 197 mil declarações. Ou seja, ainda tem um tempinho para o contribuinte prestar as declarações do Imposto de Renda. Que vai passar mais detalhes sobre esse assunto conosco. Eu vou conversar agora com o delegado Heriton Gomes, ele é auditor fiscal também da Receita Federal. Heriton, quem deve declarar o Imposto de Renda para esse ano de 2019? Levando também em consideração o ano base de 2018. Isso. Todos os contribuintes que apresentaram rendimentos acima de R$ 28.559,70. Contribuintes que têm bens, que têm operações de capital em bolsa. Todos aqueles contribuintes que estão listados ali, que devem apresentar a declaração. Tem que se ater, principalmente ao prazo, agora que a gente está chegando na reta final aí, 30 de abril. Lembrando, principalmente, que o nosso horário aqui de Rondônia, ele tem uma hora a menos. Então, até o dia 30 de abril, às 22h59, o contribuinte deve apresentar a sua declaração. Mesmo que o contribuinte não tenha todas as suas informações, é importante que ele entregue a declaração e que, num segundo momento, ele faça a sua retificação, justamente para que ele não tenha que pagar a multa. Então, essa é uma dica importante aí para todos os contribuintes. Agora, aquelas pessoas que foram vencedoras de ações judiciais e também acabaram recebendo heranças, devem declarar o imposto de renda também? Sim. Todo acréscimo patrimonial, seja ele fruto de ações judiciais, de herança, de doações, devem ser declarados na seção de bens e direitos, devidamente discriminados ali nos campos corretos da sua declaração de imposto de renda. Como a pessoa deve proceder para poder prestar a declaração? Tem um passo a passo? Quais são as ferramentas que a Receita dispõe? A Receita hoje tem os meios que facilitam muito a entrega dessa declaração. Então, via computador, pelo portal de imposto de renda, você tem hoje facilmente a declaração que pode ser entregue por dispositivos móveis, como a própria celular, tablet e também dentro dos postos de atendimento da Receita Federal, aqui no nosso CAC, que tem acesso ao preenchimento aqui dos nossos computadores também. Nós destacamos que o prazo final é até o dia 30 de abril. Aquela pessoa que perdeu o prazo, o que pode vir a acontecer com ela? Então, as pessoas que perderam o prazo da entrega da declaração, elas vão estar sujeitas à multa, no valor de R$ 167,00, mais a um acréscimo de 1% ao mês, limitado ao valor do tributo devido. R$ 167,00